E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Nunes e seja muito bem-vindo ao canal Istar Hill Reviews. E hoje no canal vamos conhecer Máscara da Morte com sua armadura Sapures J-Model. E antes de iniciar o nosso vídeo review, vem convidar você que chegou aqui pela primeira vez no canal Istar Hill Reviews. Vem convidar você a se inscrever. Basta você clicar aqui embaixo no botão de se inscrever e logo em seguida é muito importante você clicar no sininho de notificações pra você não tá perdendo nenhum vídeo novo aqui no canal. E se gostar aqui do vídeo, curta e compartilhe. Máscara da Morte com sua armadura Sapures da marca J-Model. Será galera que esse Máscara da Morte veio com uma qualidade dentro do aceitável? Será que a J-Model dessa vez vai nos surpreender com essa figura? É isso que a gente vai ver agora no canal com a revisão do Máscara da Morte com sua armadura Sapures. E já de cara aquela caixa tradicional da J-Model, né? Aquela caixa bonita, bonita, parda, né? Não tem nada demais nessa caixa. Você já sabe que a J-Model é pela caixa, né? Vamos abrir aqui pra gente tá vendo o conteúdo da caixa. Olha só! De primeira aqui a gente já vê o blister com parte das armaduras, peitoral, ombro, saiote, mãos, né? Olha só pelo blister aqui a cor, né? Tá bem legal, né? Olha só! O que vem mais dentro da caixa? Vem os rostinhos extras, né? Os rostos extras. Vem o corpo do boneco. O corpo do boneco. Vem as mãozinhas extras. Olha só! Vem aqui um saquinho com o abdômen, parte do abdômen da armadura. Os protetores de mão, né? E os detalhes aqui da armadura e o elmo do Máscara da Morte. Vem aqui no outro saquinho que vem o cabelo do Máscara da Morte. Olha só! Tem mais saquinho aqui, olha aqui tem outro saquinho que vem partes da armadura, né? Vem o braço. O braço. A joelheira, né? O pé. E a parte aqui do cinturão pra você tá montando o saiote. Vamos conhecer os extras que acompanham o Máscara da Morte. Acompanha uma mãozinha apontando o dedo. Acompanha um par de mão aberta. Uma semi-aberta aqui, olha só. Essa mãozinha aqui. E uma par de mão fechada. E acompanha quatro faces. No certo é três faces extras, né galera? Porque uma face mesmo já vem no boneco, né? No caso. Então acompanha uma face neutra. Olha só! Acompanha uma face dele mostrando os dentes aqui. Olha só! Acompanha a face de ação. E só não me engano aqui, outra face é repetida, né? Olha só! Então vem uma face aqui, pelo que eu tô vendo aqui. Duas faces iguais, ó! Pelo menos não tô vendo diferença nenhuma, né? No caso aqui foi três faces, né? Extras! Aqui está o corpo do Máscara da Morte, Sapurish! Vamos dar uma conferida aqui nele aqui. Olha só a face. Questão do cabelo, né galera? Vem umas rebarbinhas aqui, olha só. Probleminha de acabamento aí da Jota Moodle, né? As rebarbinhas aqui. Que é chato, né? Não é uma figura assim que a gente pode dizer que é barata, né? Aqui a questão face. Eu não acho, até acho que da versão original eu não acho o Máscara da Morte... A figura de uma Máscara da Morte aqui, eu acho que ele é bem parecido com o personagem do anime, né? É uma coisa que só lembre, pelo menos essa aqui é a minha opinião, né? Tanto na versão original, tanto na versão alternativa aí. Vamos ver a questão das articulações, né? A questão das articulações da cabeça vem para frente e para trás, giratória, né? Olha só, tá tudo ok. Nos ombros, as articulações estão rígidas. Vamos ver aqui. Nos braços aqui também, as articulações estão rígidas. Aqui no cotovelo, muito bom, hein? Rígidas, olha só. Aqui no meu, né? Ele tá... Não sei se ele tá muito bem fixado, mas ele tá parecendo um pouco dos parafusos, né? Dos braços aqui. Isso daqui eu já não acho legal. Apesar dos braços estão rígidos, né? Aqui no peitoral não tem aquela articulação que vai para frente e para trás. Tá bem duro aqui. Aqui na cintura tem articulações também. Estão boas. Aqui na perna abre consideravelmente, né? Aquela articulação que tem uma bolinha aqui por dentro aqui, ó. Das pernas. Aqui no joelho, as articulações estão rígidas, né? Não muito rígidas sim, mas estão rígidas, né? Aqui no joelho também tem articulações. Não tá muito rígido assim, né? Eu tenho que falar que pelo menos nessa parte da perna tá muito rígido. Aqui no pé, né? Como eu sempre digo, eu não gosto de ficar mexendo muito nessas articulações de metal aqui, galera. Porque ela tem a tendência de desgastar com o tempo, conforme você manipula. Então, evitar, né? Tá mexendo nessas articulações aqui de metal. E quesito articulações, galera. Eu vou dar aí uma nota 8. Uma nota 8 pra esse marco. É uma nota boa, né? Porque as coisas se trata de articulações. Não dou 10 questão da perna, que não achei muito seguro a questão da perna, né? Mas aí é uma nota 8. Inquisito a articulação. Deixa eu falar pra vocês como foi a montagem. A montagem do Máscara da Morte com sua armadura Sapuris. Em relação à montagem, os encaixes. Correu tudo perfeitamente. Só tive alguns contratempos, né? Deixa eu falar. Um contratempo que eu tive foi a questão do pininho aqui do saiote, né? Eu falo pra vocês, galera. Fiquei uma meia hora tentando colocar esse pininho aqui no saiote. Esse pininho é bem pequeno. Deixa eu mostrar pra você. Inclusive, vem dois, né? Esse pininho aqui, ó. Você vai encaixar aqui no saiote, né? Pra juntar as partes do saiote, né? Então é muito chato, né? Lógico que isso depende aí. Questão de habilidade da pessoa também de tá encaixando esses pininhos. Mas é um pininho bem chato, né? Bem chato pra você tá encaixando. E outra coisa que eu tenho que falar pra vocês foi a questão aqui dos braços, né? Essa parte aqui dos braços que dá a armadura, ela não é uma parte só, né? Ela é colada, né? Fixada, né? Com plugue nessa outra parte aqui, tá vendo? Então é fixado. Então cai... As duas partes caiu conforme eu manipulei a figura, né? E caiu com até uma certa facilidade. O que eu fiz? Eu tive que colar. Coloquei um pouquinho de cola super bonde pra dar uma fixação melhor nessa parte da armadura aqui. No restante, no contexto em geral, os encaixes foi tudo perfeitamente, né? Não tem que reclamar nesse quesito. Só esses pequenos inconvenientes que eu tive em relação à montagem. E o que é de metal na armadura do Máscara da Morte? A ombreira é de metal. O peitoral é de metal. O saióte é completamente de metal. Os braços também completamente de metal, né? As pernas até aqui, né, galera? É de metal, né? De metal. Essa parte aqui, tá vendo? Essa parte aqui das pernas aqui é plástico, né? Inclusive, vem até separado da parte metálica aqui da armadura da perna, né? Depois você tem que encaixar. Essa parte aqui é plástico, né? O que é mais que é de plástico aqui? O abdômen é de plástico, né? E o elmo é de plástico. E o protetor de mão aqui é de plástico. E vamos aproximar nossa lente da verdade pra gente dar uma conferida, né? Mais próximo e comentar até sobre a pintura, né? Olha só, uma coisa também que me incomodou um pouco, galera, foi... Esses pininhos aqui ficam um pouquinho à mostra, né? Poderia, de vez de ser amarelo aqui, poderia ser roxo pra camuflar, né? Camuflar aqui em questão relacionada à armadura. Tá vendo que aparece um pouquinho do pininho? Então, isso me incomodou um pouco, né? Mas, em relação à pintura, existe só pequenininhos detalhes, né? Difícil de se ver, mas... Tá muito bacana a pintura. Olha só como vocês podem observar aí. Um esquisito pintura até me surpreendeu relacionado à J-Model. Essa parte aqui que eu tinha comentado pra vocês que é plástico, tá vendo? Aproximando mais a câmera aqui pra vocês terem noção, né? Essa parte aqui é plástico, né? Até, inclusive, uma galera achou que vinha com o objeto, né? Quando eu fiz um preview dessa figura, uma galera ali... Ah, vai vir com o objeto. O objeto não veio com o objeto, né, galera? Eu acredito que eles quiseram sinalizar aí que essa armadura se encaixa no objeto, né? Bandai do Máscara da Morte, né? Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui pra gente dar uma conferida aqui na parte de trás aqui. Olha só. Os pontos positivos aí seria a pintura aqui do... Máscara da Morte. E tá bem bacana, hein? Olha só, galera. Inquisito pintura, tá aprovado, né? Fazer aquele teste de fixação, né? Dá uma mexida aqui balançada, olha só. Não cai nada. É bom fazer esses testes, né? Pra você ver aí como tá bem fixada a armadura. Não tive dessa vez problema na joelheira. A joelheira aqui tá bem fixado na perna do Máscara da Morte, né? Que teve uns cloth mitts aí da Jota Moda aí que eu tava com probleminha aí na joelheira. Esse já não veio o problema aqui na joelheira. E deixa eu falar mais uma coisa, né? Relacionado às faces, né? Vocês observaram que veio duas faces iguais. Agora é que eu percebi que eu senti falta da face. Daquele sorrisinho maligno, né? Que não veio no meu, né? Não veio aquele sorrisinho maligno, né? Aquele sorriso sártico que o Máscara da Morte tem, né? Também senti falta daquela face de olhos fechados, né? Que é bem legal aquela face de olhos fechados que também não veio. As mãozinhas, achei poucas opções de mão, né? Pra você tá interagindo com o Máscara da Morte, né? Acho que poderia vir um pouquinho mais. Mas isso não desqualifica a figura. Já fazendo aqui as considerações finais, né, galera? É uma figura sim, bonita, né? Achei que ia achar mais defeitos se tratando de J-Model, né? Não encontrei tantos defeitos aí da questão dos braços aqui que você pode contornar se por acaso a sua figura vir com esse probleminha de sair com facilidade dessa parte do braço. Você pode tá colando aí com uma colinha super bonte que fixa e não cai mais. De 1 a 10, né, galera? De 1 a 10 eu vou dar uma nota 8 pra esse Clothamid do Máscara da Morte com a armadura Saturis J-Model. E sim, dentro do nosso vídeo análise, sim, recomendo você pegar esse Máscara da Morte com a armadura Saturis J-Model caso você não tenha condições ou tenha dificuldade de estar adquirindo a figura do Máscara da Morte original Bandai, né? Lembrando que é bom você tá assistindo outros vídeos revistas, né? Pra você ver se a qualidade bate desse Clothamid, pra você aí tomar a decisão, né, de gastar o seu dinheiro, fazer investimento nessa figura. Vem convidar você a visitar a nossa loja no site Shopee. O nome da nossa loja lá no site Shopee é Star Hill Shop. Grava esse nome aí, galera. Star Hill Shop. São diversos produtos do universo colecionável. Desde mochila, boné, capinha de celular, action figure. Lembrando que a nossa loja lá é nova, galera. Não tem muitos produtos ainda adicionados. É uma maneira que eu encontrei pra tá ajudando a manter aqui o canal, né? Lembrando que o nosso canal aqui no YouTube não é monetizado, né? Não sei por que ainda até hoje não é monetizado, né? Saber eu sei, né? Porque o YouTube não liberou a monetização aqui no canal. Mas é uma maneira aí alternativa que eu encontrei pra vocês aí. Tá ajudando a nossa loja. Caso não queira comprar nada, pelo menos tem um botão aí de seguir, seguir a nossa lojinha. Segue lá que você fica por dentro das novidades dos produtos que foram adicionados lá lojinha. Valeu, galera. Conto com a força de vocês. O link vou deixar aqui embaixo na descrição. Convido você também a participar das nossas redes sociais. O link também vou deixar aqui embaixo na descrição. Esse foi o nosso vídeo review de hoje. Se gostou, larga o dedo no like. Compartilhe com os amigos que queiram conhecer essa figura. Fui, galera. E até mais! Tchau, 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 tchau Tchau.